Aquele que nunca viu a tristeza, nunca reconhecerá a alegria Já me humilharam, me torturaram, até chegar ao ponto de me cuspir no rosto Mas eu tô aqui, não desisti, e continuo a lutar É 22 anos de sofrimento, sempre na luta DJ Deoro É o único mundo da luta, e Deus confiar Para o Deus, louca, é o bom, afro, sofrimento 22 anos de sofrimento 22 anos de sofrimento 22 anos de sofrimento 22 anos de sofrimento De la braca, minha vida foi a pena 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 Eu sou o amigo Cabengana Xavier, o pai partiu muito cedo Sofrimento até de sofrimento, fazia umas semanas sem comer Vizinhos riam de nós, em vez de nos acolher Mas por que que esse mundo é assim? Há tantas pessoas e ruins Era tanto desprezo em mim Nas orações só pedia a Deus Para que chegassem ao fim O meu sofrimento começou quando fui abanado pelo romantismo Mas só lava dia e noite, mais que malaira, mais que paludismo O único pai que nos ajudava, o melhor que nos restava Foi inferiçado no alcoolismo A doença começou a perfurar, já só tinha força até ir pra escola De mim meus amigos sentiam falta, porque não corria, nem jogava boda Perdi todo o equilíbrio físico Mendoava cada vez mais doente, o meu estado era clínico Anos foram passando, doença não tava abrandando Minha mãe sem saber o que fazer, já não aguentava, só estava chorando Fiz oito meses acamado, já não movia em condições Os pés estavam inflamados, na escola era discriminado Nenhuma dama quis saber de mim, era um dos putos mais desprezados Eles me humilharam, eles me bateram Defamaram mal o meu nome, até na rua rala, nunca me deram O professor que eles disseram Esse é o puto Miguel, quem cansa, eu só passa fome Esse é o puto Miguel, o desfigurado, não sei onde dorme Só anda mal apresentado, na escola não tem iniciado Quando o professor chega, é o primeiro a ser chotado Já não tenta conquistá-la, porque sabe porque vai ser barrado É um pobre coitado, tudo que faz nem dá errado Cinco anos se passaram, mudamos de residência A barba cresceu e quando dei conta já não era criança Era tempo de refletir, escolher o caminho, pôr amor na consciência Lutei, trabalhei, conquistei Hoje somos músicos com mais audiência Pensaram que era ponto final da minha vida, afinal é parágrafo Os dreads que me boicotavam, hoje estão atrás de mim pedindo autógrafo Minha mão agora ganha brilho, são dos pilares no futuro Every day look in my group, my brother, my people over windows My God, my God give me wisdom Mamãe me say to take a risk To the best thing I hear me, and you, fuck with Melhor música sou eu, mas ainda não me geopoldo Continuo a atrapalhar, a batalhar Eu tenho fé que um dia, vou se sentar minha velha com o combo do futuro Liversão da saída, vou prato HANA 22 anos de sofrimento 22 anos de sofrimento 22 anos de sofrimento 22 anos de sofrimento De lá pra cá, minha vida foi na meia De lá pra cá, minha vida foi na meia De lá pra cá, minha vida foi na meia De lá pra cá, minha vida foi na meia Bailão do Meus O Blogger É o Lolo Afro Confirmo Traga Ia É o Lolo Afro Seja Đ Ia 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 Obrigado.